Meus queridos amigos, hoje vamos tratar de uma arma que pode mudar o rumo da guerra e fazer a Rússia perder a guerra da Ucrânia. Mas, o que é a Obomba Suja e por que a Rússia teme seu uso pela Ucrânia? A Obomba Suja, ou Dirt Bomb, é um armamento de dispersão que usa material radioativo combinado com explosivos convencionais. Na prática num míssil ou numa granada de artilharia, substitui-se parte do explosivo por material radioativo. O disparo é realizado normalmente, e, quando atinge o alvo a explosão espalha material radioativo por toda a área atingida, e, poeira radioativa permanece por longo período no local. Apesar de usar material radioativo que pode ser encontrado nos rejeitos de material físio dos reatores das usinas nucleares ucranianas, não se constitui uma bomba nuclear cuja explosão libera bem mais calor, pulsos eletromagnéticos e atinge uma área bem maior com o cogumelo atômico que forma e, geralmente a chuva ácida conjuntamente com a poeira radioativa. Por estes motivos a bomba suja, não é considerada uma arma de destruição em massa, como outras bombas mais perigosas, porém o efeito destrutivo elevado pode ser terrível para uma guerra. Em conflitos armados, uma eventual utilização significaria inutilizar uma área inteira e fazer com que o inimigo precisasse gastar tempo e recursos para limpar o local. Vejamos um exemplo de interdição diária, ocorrido no Brasil, devido a material radioativo espalhado na cidade de Goiânia. Em setembro de 1987 aconteceu o acidente com o Césio 137-137CS e em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte, com radioatividade, continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O Césio 137, isótopo radioativo artificial do Césio tem comportamento, no ambiente, semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de cerca de 33 anos. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de um 137-CS, na forma de pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levadas as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, A fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros dois depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos que por sua vez os levaram para suas casas. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas, sendo quatro óbitos por hemorragia e infecção generalizada decorrentes do manunceio direto do material radioativo. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foi acondicionado em contêineres concretados. E para que serviria a bomba suja no campo de batalha? A melhor escolha seria utilizá-la no território ucraniano na região fronteiriça com a Bielorússia e a Rússia em vias principais de suprimento russos, impedindo ou ao menos dificultando a cadeia logística de suprimentos russa, principalmente de gêneros alimentícios e munição, o que enfraqueceria as tropas russas na linha de frente do combate. Os russos teriam que adotar medidas de descontaminação da área o que retardaria suas operações e ganharia tempo para contra-ataques ucranianos. A contenção e a descontaminação de milhares de vítimas, bem como a descontaminação da área afetada, poderia exigir tempo e gastos consideráveis, tornando as regiões afetadas parcialmente inutilizadas. A interdição do terreno contigo seria imediata, mas pouparia muitas vidas e reverteria o curso da guerra. Mas afinal, será que isto é mera fantasia? Para os descrentes na eficácia da bomba suja podemos usar os acontecimentos da própria guerra da Ucrânia, onde tropas da Rússia tiveram contato com poeira radioativa em área altamente tóxica. Tudo aconteceu, quando soldados russos que tomaram o local do desastre nuclear de Chernobyl passaram com seus veículos blindados sem proteção contra radiação por uma área altamente tóxica chamada de Floresta Vermelha, levantando nuvens de poeira radioativa, afirmaram trabalhadores do local. Os soldados no comboio não utilizaram equipamentos de proteção contra radiação. Um dos funcionários de Chernobyl disse que era um ato suicida ou para os soldados, pois a poeira radioativa que eles inalaram provavelmente vai liberar radiação no interior do corpo. Agora viverão o resto de sua curta vida com isso, porque a radiação é física e funciona independentemente do status ou da posição patente militar, a morte iguala a todos. Mas o que acontecerá se a Ucrânia não tiver coragem de tomar esta decisão drástica? Voltando um pouco ao passado para entendermos melhor, a Ucrânia como parte da extinta União Soviética até declarar independência em agosto de 1991 detinha o terceiro maior arsenal atômico do mundo, embora não tivesse o controle operacional das armas nucleares. Um acordo chamado Memorando de Budapeste assegurou a devolução das ogivas nucleares para a Rússia. Quando a URSS foi dissolvida, havia armas nucleares espalhadas nas ex-repúblicas soviéticas. Garantir que o número de estados com armas nucleares não aumentasse significava que, na prática, apenas a Rússia manteria e controlaria as armas nucleares soviéticas. Foi com este objetivo que Estados Unidos, Rússia e Reino Unido trabalharam para desnuclearizar a Ucrânia. Kiev abriu mão de suas ogivas nucleares com garantias de que a Ucrânia não seria atacada e suas fronteiras seriam respeitadas. Este acordo é o chamado Memorando de Budapeste. A Rússia desrespeitou este tratado, agora só resta uma escolha ou ficar de joelhos para os russos, ou levar a morte e a destruição a todo russo que invadiu a Ucrânia. Salve a Ucrânia e viva a liberdade!